Agora sim vamos à agenda do trigo com o Marcelo de Baco, vamos lá? Bom pessoal, o resumo da semana é feito hoje aqui no lugar onde tudo acontece, no lado da produção, do recebimento de grãos do produtor, e a gente tem que respeitar isso, e nós estivemos na Expo Direto, e o clima não era de festa, o clima é de tristeza e preocupação pelas perdas que a gente está tendo no soja aqui no mercado interno. Os preços internos estão muito bons, mas muito pouca gente vai conseguir usufruir perfeitamente desse preço. Também os custos de produção estão no radar e tem aumentado de uma forma exponencial, e eu não sei até quando também o produtor vai conseguir suportar esse aumento de custos. Só no diesel o aumento já é estupidamente grande. Quanto ao mercado internacional, a gente vê a repercussão da Rússia e Ucrânia, a gente viu o mercado fazendo alguma coisa de recuperação de preço, realização de lucros, porque alguns compradores começaram a noticiar que pode se abastecer de trigo americano, australiano e indiano. Tudo isso é jogo de conversa e um jogo de mercado, mas eu posso dizer para vocês que no mercado interno o estoque remanescente reduziu bastante, nos últimos dias, e nós estamos a recém em 10 de março, 11 de março, quer dizer. Isso nos mostra que tem até agosto para acontecer tudo ainda nos preços do trigo. Fique conosco, um forte abraço, bom final de semana!